Salve, salve turma! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo do canal da Escola de Poker Grinder E nesse vídeo vamos falar sobre estatísticas no Poker Online Para você que joga Poker Online, esse vídeo vai ser ideal para você porque eu vou te dar uma visão geral De quais estatísticas você pode começar a usar no Poker Online Para que você consiga extrair informações valiosas do seu oponente Mas principalmente que você consiga explorar fraquezas dos seus adversários Que você consiga principalmente atacar os pontos fracos dos oponentes que você vai estar enfrentando Então se você gostou dessa ideia, se você quer aprender a utilizar as stats ao teu favor no Poker Online Fica comigo até o final E já no início desse vídeo você sabe da importância de deixar o like nesse vídeo Deixa o joinha porque ajuda demais a impulsionar o conteúdo do nosso canal E também você já sabe da tua inscrição Clica no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e ativa o sininho A gente já está batendo na porta dos 14 mil inscritos Estamos quase chegando a 15 mil E aí quando isso acontecer a gente vai comemorar, a gente vai fazer um free roll A gente vai fazer uma sessão aí ao vivo, uma live para comemorar Mas para isso eu preciso da tua ajuda Se inscreve aqui então e ativa o sininho Que também faz com que você seja notificado e avisado Sempre que um novo conteúdo, vídeo ou live esteja disponível aqui para você Você vai ser avisado quando isso acontecer Então like, inscrição e ativa o teu sininho aqui das notificações O vídeo de hoje ele também tem o apoio da DM Credits Se você tem problemas nos seus depósitos, nos seus saques E também você talvez queira jogar um torneio em uma plataforma específica Mas o teu saldo está todo em uma outra plataforma E você quer transferir esse dinheiro A DM faz esse meio de campo entre você e as plataformas de Poker Online E também de apostas esportivas Então não vai ficar pagando taxa maluca, vendendo seus créditos para quem você não conhece Vamos de DM, que é a melhor forma e mais segura a forma de você depositar, sacar e transferir seu dinheiro Entre plataformas de Poker Online e de apostas esportivas Como é que você faz isso? É só clicar no primeiro link que está aqui na descrição Para você chamar a DM no WhatsApp Vamos utilizar nesse vídeo como apoio esse PDF aqui da nossa escola Ele é um PDF 100% gratuito que eu vou liberar ele de presente para você Ao final desse vídeo eu te falar como você vai fazer o download gratuitamente desse PDF E nesse PDF a gente encontra aqui as 10 top principais estatísticas para você utilizar no Poker Online Aqui nesse PDF a gente tem as estatísticas, a definição, sugestão de uso Um parâmetro ali que você deve alcançar, que a gente é conhecido ali dos jogadores regulares Os melhores jogadores têm essas stats E algumas dicas para você implementar essas stats aqui no teu jogo e explorar os seus oponentes Tudo isso daqui está nesse PDF que você vai baixar no final do vídeo Mas basicamente aqui nessa aula de hoje A gente vai focar nas 5 stats principais que você deve começar a utilizar Existem milhares de estatísticas, mas no início não Peque pelo excesso Você não precisa de 25, 30, muitas stats no teu HUD ali, na ferramenta que você utiliza Para você tomar boas decisões e extrair informação dos seus oponentes E o que também é muito importante você entender É que quando você está começando, dependendo do teu nível, do teu volume de jogo É muito improvável que você tenha uma base de dados muito grande de mãos Ou seja, você vai jogar contra o Zezinho da esquina e você vai ter 150 mãos dele Você vai jogar contra o João da padaria, você vai ter 300 mãos do João Você vai jogar contra o Mário, vai ter 400 mãos do Mário E aí você quer interpretar, você quer encontrar ali informações muito específicas dos seus adversários Só que a tua base de dados é pequena Ou seja, você não vai ter estatísticas confiáveis Então, quanto mais específica for uma informação, for uma estatística que você esteja buscando Mais base, maior vai ter que ser a amostragem de mãos que você precisa ter Para confiar naquela informação, para confiar naquela estatística ali Então, no início, com poucas mãos É melhor que você foque em utilizar as principais stats Aquelas mais gerais, aquelas mais abrangentes Onde você, mesmo com uma base de dados de 300 mãos, 200 mãos, 400 mãos Você consiga extrair um pouquinho de informação E entender ali, descobrir algumas tendências dos seus oponentes Beleza? Então, o que a gente vai ver aqui? VIP e IP para Flop Raze Que são aqueles amigos inseparáveis, que a gente vai analisar eles sempre juntos O RFI, que é o Raze for Steam O ATS, que é o Attempt to Steal Cebet e Tribet Ok? Tem outras informações Você pode e deve começar a utilizar no teu HUD Essas primeiras estatísticas aqui E acrescentar uma, duas ou três além dessas aqui Que você possa julgar importantes Por exemplo, é óbvio que você Ao a gente mencionar aqui a Cebet Você também pode acrescentar a Fold para Cebet A mesma coisa, a Tribet Você pode acrescentar a Fold para Tribet Todas essas extras aqui que você pode estar utilizando Estão presentes no nosso PDF aqui Que você vai baixar ao final desse vídeo Ok? Então, para a gente começar Vamos pegar como parâmetro aqui O VIP Vamos pegar o VIP como parâmetro Então o VIP é a frequência Está escrito aqui para a gente já É a frequência com que Um jogador participa de uma mão Colocando dinheiro no pote voluntariamente Ou seja, sem contar Aquelas apostas que ele deve pagar Obrigatoriamente Como o Small Blind e o Big Blind Então isso daqui significa que Quanto mais alto for o VIP de um jogador Mais mãos esse jogador se envolve Mais dinheiro ele coloca no pote Mais vezes ele joga Então significa que Se um jogador tem um VIP muito alto Significa que ele joga uma grande quantidade de mãos Porque ele joga muitas vezes Beleza? O VIP nós sempre vamos utilizar Comparando com o PFR Que é o que? Que é o Preflop Raze Não adianta muito a gente utilizar Somente o VIP E analisar o VIP de um jogador E o VIP do cara ser de 26 Somente essa informação 26 do VIP Não te diz muita coisa Tá? Beleza? 26 E aí? Agora outra coisa É a gente analisar o VIP 26 E o PFR do nosso oponente Tá em 10 O que que a gente tem nesse momento aqui? Um jogador que joga 26% das mãos Que ele recebe Ele coloca dinheiro voluntariamente 26% das vezes Mas somente 10% das vezes Ele joga agressivamente Que ele dá Raze Preflop Então o PFR tá aqui É a abreviação de Preflop Raze Ou seja É a frequência com que o jogador Participa de uma mão Através de um Raze Preflop Quanto maior for o PFR do oponente Mais agressivo é o jogador E também obviamente O Raze de mãos que ele joga Então aqui pra gente Quando a gente tem Um cenário de 26 barra 10 Nós temos um jogador Que joga 26% das mãos Mas somente 10% das vezes Ele vai dar Raze Ou seja A maior parte das vezes Ele vai estar jogando de maneira passiva Isso significa que ele prefere Dar um Limp do que um Raze Que ele prefere pagar do que Tribetar Que ele prefere completar muito Ali nos maus contra o Big Blind Mas na maior parte das vezes É um call do botão Pagar É defender com mãos marginais Os Blinds Entrar muito de Limp Isso é o que a gente mais vê E aí é muito diferente De um jogador Por exemplo 26% E o PFR 22% Olha só O jogador ele joga A mesma frequência Só que ele joga de maneira Completamente diferente Nos nossos cursos A gente sempre diz que Um dos pilares mais lucrativos Do jogador de pôquer É a agressividade Por quê? Porque o jogador de pôquer Ele vai ganhar Uma mão no pôquer Ou tendo a melhor mão Ou fazendo outro oponente foldar Quando esse jogador aqui Ele joga mais passivamente Do que agressivamente Jogando passivamente Ele não faz ninguém da fold Então esse jogador aqui Ele tem estatísticas Melhores E provavelmente Ele vai ganhar Muito mais dinheiro Do que esse cara Esse cara aqui Tem stats De um jogador mais regular Né? Outra coisa também É a gente observar Aqueles jogadores Então esse cara aqui É um jogador Muito mais agressivo Aquele cara Que aperta mais o jogo Que incomoda Que rouba os Blinds Provavelmente é esse cara E aí você também pode ter Aquele jogador Que é mais Tight Aquele conservador Aquele jogador Que é uma roxinha Então o cara Ele vai ter 12% De VIP Ele vai ter os seus 9% De preflop raise Ou seja Ele já joga Muito poucas mãos E ainda assim Ele abre também É... Mas na maior parte das vezes Ele joga agressivamente Então aquele cara Que vai jogar Os eyes e rei O eyes e dama O eyes e valete O rei e dama O eyes e rei e dama E todas essas mãos Ele vai jogar Quase que 100% delas De maneira agressiva Então eu indico fortemente Que você utilize O vpipu Para flop raise Para obter informações Sobre a tendência Geral Do seu oponente Somente através Dessa estatística Você já consegue Definir se é um jogador Donk Como esse cara aqui Que paga muitas vezes Se é um jogador Mais agressivo Como esse Ou se é um jogador Mais tight Como esse daqui Então você consegue Ter uma visão geral Do perfil Das tendências gerais Do seu oponente Só que é muito diferente Da gente pegar o PFR Que é o pré flop raise Em 22 por exemplo E levar isso Ao pé da letra O que é mais importante Para a gente fazer Tentar entender Qual que é a frequência Que o oponente Abre raise Dividido por posição E por isso A gente tem então O RFI O RFI Na verdade É a abreviação De raise first team É a frequência Com que o jogador Ele é o primeiro A entrar no pote Dando um raise Para a flop Então o RFI Ele calcula as vezes Que chegou em gap Ou seja Todo mundo foldou E aí você dá raise Ele contabiliza o RFI Dessa maneira Então você tem lá O EPRFI Ou seja Com que frequência Você entra no pote É o primeiro jogador A entrar no pote Dando um raise Você tem o MPRFI E em muitas plataformas O que você vai encontrar A partir do cutoff Você vai encontrar Como cutoff steel E button steel Ok Porque ele já considera Posições finais Da mesa Como um roubo De blind Então por isso Que ele chama De steel No holdem Mas é a mesma coisa É o mesmo conceito Então O RFI Ele vai mostrar Para a gente Com que frequência O jogador Ele é o primeiro Com que frequência Ele é o primeiro Jogador A entrar no pote Dando um raise Então chega em gap E esse cara Dá um raise Com que frequência Ele faz isso Do início da mesa Do meio da mesa Do cutoff Do botão E do small blind Ah Gabriel Mas Para que eu vou utilizar Isso na prática Vamos lá Vamos pegar um exemplo Aqui Vamos abrir o Ecolab Que aí você vai entender Vamos pegar Dois cenários Diferentes Um jogador Que tem um EPRFI De 10 E um outro jogador Que tem um EPRFI De 16 Ou de 18 Por exemplo É um cara Mais agressivo Tá Se a gente Puxar aqui Uma linha Uma barrinha Linear Em 10% De VIP Colocar 10% O que nós temos Aqui Nós temos Os pares De 7 Até wise eyes Nós temos Wise valet Rei dama off Mais E as broadways Suted Então quando você Olha lá E você vê um EPRFI Em 10% Você automaticamente Já consegue visualizar Um range parecido Com esse E aí você descobre Que é muito fácil De você jogar Determinados tipos De board Contra esse oponente Então imagine Que você tenha Essa informação Esse range Você já Mentalizou E o flop Veio 5, 6 e 7 Com 2 copas Esse range Do teu oponente Acerta esse tipo De board Provavelmente Não acerta tanto Então você pode Jogar de uma maneira Diferente Dependendo das posições Obviamente Agora Quando a gente Pega 18% Vou pegar 18 aqui Você já tem Muito mais Combinações de mãos Então de 18% Em alguns casos Você pode ter Até um range Que você possa Tribetar Para fazer O teu oponente Da fold Porque é um range Que tem mais mãos E também Obviamente Mais mãos Marginais Então você consegue Aqui Obter informações Sobre o range Que o oponente Está abrindo Pode abrir Em cada Posição Da mesa Olha que interessante Esse tipo E esse nível De informação Para a gente Seguir aqui Vamos ver O que significa O tal do ATS Antes de falar Sobre o ATS Eu quero saber Se você já deixou O teu like E se você já Se inscreveu no canal Se você não fez isso Faça isso agora Para você não esquecer E não ter que ficar Aqui chamando A atenção Toda hora Deixa o teu like Se inscreve no canal Porque a gente vai chegar Logo em 15 mil Inscritos Então agora Que você já deixou O teu like Agora que você já se inscreveu E também que você já ativou O sininho de notificações Vamos falar sobre o ATS Que é muito importante Também Essa informação aqui O que é o ATS? É Attempt to Steal É a abreviação De Attempt to Steal O que significa Attempt? Intenta Attempt Como uma tentativa É uma tentativa de Então o ATS Mostra para a gente Aqui A gente então Obtém A informação De Da frequência Que o oponente Tenta Roubar Os blinds Então Quando você tem lá Um ATS E você Observa que ele pode estar Ou alto Ou baixo Você vai entender exatamente Com que frequência O teu oponente Ataca os blinds Quando ele está no botão Ele tenta roubar Muitos blinds Quando ele está no cutoff Ele tenta roubar Muitos blinds Com isso você consegue Delimitar A tua estratégia Um jogador que tem O ATS alto Você pode dar mais Restill Você pode tributar mais Um jogador que tem O ATS muito baixo Você vai evitar Restill Você vai evitar Tributar esse cara Por blefe Então você consegue Delimitar A tua estratégia Exatamente Utilizando aqui Esse tipo De informação Aí no teu jogo Isso daqui Você pode obter Em todos os softwares De estatística Então é muito simples De entender também O ATS Bora então Falar sobre o CBAT Que também é muito importante A gente também tem aqui O CBAT O CBAT está aqui Abreviação de Continuation BAT Nada mais é Do que A frequência Com que o jogador Continua apostando No flop Depois de ter sido O agressor pré-flop Então aquele rapaz Aquele cara Aquele jogador Que deu um raise Do meio da mesa Bateu XYZ E ele aposta novamente Isso é CBAT E você também tem aqui As stats Que você pode considerar Ideal E você também pode Extrair muita informação Do teu oponente Você pode Contra jogadores Por exemplo Que CBAT Em uma frequência Muito alta Você tem um jogador Que CBAT 85% das vezes Você pode Dar mais check raise Contra esse cara Você pode Aplicar mais floating Para jogar em posição Contra esse jogador Ou seja Ele CBAT No flop Você paga no flop Sem ter uma mão De valor Com a expectativa De ele dar check E você blefar o river Tudo isso Você vai conseguir Aqui Através Dessa Dessa estatística Que vai te dar Você vai obter Informações Sobre a frequência Sobre a frequência Que o oponente Continua Apostando No flop Depois De ser Agressor Para flop Então aqui Nesse PDF Você tem ali Os parâmetros Para CBAT Geralmente a gente vai Contrar isso daqui Os jogadores regulares Geralmente tem isso daqui Por volta de 70% No geral E da mesma maneira É muito importante Que você entenda Qual é a frequência De Tribet Do teu oponente Que vai te dar Aqui Você vai obter Informações Sobre a frequência Que o oponente Tribeta Para flop Então naquelas vezes Onde você Abre no botão Toma o Tribet Do small Abre do cutoff Toma o Tribet Do botão Com que frequência Isso acontece E também Eu super indico Aqui Que você Analise A Tribet Por posição Tá Aqui no PDF A gente tem A Tribet Por posição Cadê a Tribet Aqui Vamos lá A Tribet Por posição A gente tem Algumas estéticas Que gerais Que você pode Seguir como parâmetro E você pode Através dessa informação Também definir A tua melhor estratégia Por exemplo Vamos supor Que um oponente Que você Tá enfrentando Ele tem Uma Tribet De 3% Você tem 600 mãos Do teu oponente E ele Tá te Tribetando 3% Das vezes 3% Aisais Rei 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 Dama Dama Ai Ai E o Valah Vala Chegamos em 3% E aí você Quer Forbetar Por blefe Esse tipo De jogador Você quer pagar Contra esse tipo De jogador Pra Blefar Ele Depois Não Porque esse Cara só tem Valor Esse cara Não blefa Preflop Tribetando Agora Você pega Uma determinada Situação Que teu oponente Pode ter Quase 20% De Tribet Aí Meu camarada Você já pode Inventar Um pouquinho Mais contra ele Pagar com algumas mãos especulativas Buscar mais format light Aumentar o teu range de call por valor Então você consegue delimitar muito bem a tua estratégia Através dessas informações Então qual foi o resumo da ópera? A gente entendeu aqui um pouquinho O que é o VPIP Preflop Raze e como você deve aplicar Falamos também sobre o RFI Que você deve analisar por posição Para entender como que o nosso oponente joga Dando o Raze em cada uma das posições Falamos também sobre a tentativa De um jogador roubar os blinds Falamos sobre a CBET E aqui é muito importante que você também Analise a CBET Por posição Analise a CBET Tanto em posição Quanto Fora de posição Em posição você vai ter uma frequência muito maior De 80% Algumas vezes 90% Fora de posição Vai CBET Muito menos Então você também pode Extrair essa informação Dos seus adversários E definir a melhor estratégia Para você Utilizando tudo isso aqui Que a gente viu E falamos também aqui Sobre a CBET Que é a frequência que o componente Vai CBET Para a FOP E a gente também pode definir Melhor estratégia Ah Gabriel Você falou que a gente ia ter acesso A esse PDF aí gratuito Com todos esses detalhes Todos os parâmetros Tudo isso daqui Como é que você vai fazer meu camarada? Você vai lá no Instagram Você vai lá no Insta E vai procurar lá Escola de Poker Grinder Você vai acessar lá A nossa página Que é essa daqui Essa paginazinha aqui Que você está lá Da escola de Poker Grinder E você vai me mandar uma mensagem Você vai me mandar um direct Aqui não aparece o botão Para enviar mensagem Porque eu estou na minha própria conta Mas aqui a gente vai ver Que tem 2.800 seguidores Tem um monte de conteúdo aqui Legal para você também consumir Então você vai me mandar um direct Vai falar Pô Gabriel Eu vi a tua aula sobre stats E eu quero acessar o PDF Com as 10 estatísticas E lá então Eu vou te mandar o link Para você fazer o download Desse PDF aqui Com as 10 top stats Para você utilizar No Poker Online Beleza? Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Não se esqueça disso E também Cria tua conta aqui embaixo Tem o link Para você criar tua conta Na GG Poker É uma plataforma de Poker Online Do mundo Então clica aqui no link Cria tua conta na GG E vamos embora Um grande abraço E eu te vejo na próxima aula No próximo vídeo Tchau, tchau